E aí galerinha, estamos de volta com o Rust-RP. Estamos aqui para mais aventuras. Não está puxando o nome do povo. Está estranho. Beleza. A gente joga aqui. Jogo metalzinho aqui. Não tem mais nada. Estão todos lascados. Lembra que tudo bem. Vamos passar as carinhas aqui. Vamos olhar. Eu não sei galerinha. Vamos ver aqui. Ele está ficando bem tensa. Vamos ver. Beleza. A gente já conseguiu. Vamos pelo menos recuperar um pouco de comida aqui. Beleza. A gente está com um pouquinho de coisa aqui. Esse metalzinho. Esse metal. Vou descer. Lá para outra coisa. Deixa eu ver aqui nas bancadas se a gente tem minério. A gente não vai precisar. A gente está precisando de machadinho. A gente vai precisar de madeira. Machado do bom também. Ah, não tenho aqui. Beleza. Tem o machadinho do baú aqui. Tem mais algum? Vou deixar aí. Essas. E essas. Esses bagueiras aqui. Galera. Eles lá de baixo. Então. viram um tremor. Caramba. Que susto. Oxi. Vocês viram isso? Tipo, eu dei um teleporte gigantesco, hein. Vou guardar essas bagulheiras ali embaixo e vou catar o rumo de uma floresta dessa aqui, um lado da floresta aqui pra a gente poder fazer as bagulheiras. A gente só vai deixar as bagulheiras aqui, então... A gente vai deixar aberto e depois eu venho e fecho. Aí... Aqui são 13k por dia, a gente tá com um pouquinho a menos aí, mas beleza. É 1k por dia, então aqui a gente já tem 10k aí. 12k... deixa eu ver aqui... é a próxima quinta-feira do mês é dia 5. Então, a gente tem que ter, nos dois prédios a gente tem que ter pra 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Então, vamos embora. Vamos guardar aqui. Pronto. Pronto. Aí no próximo... no próximo wipe a gente compra... 40 fundações. Eu já tava me alugando com o servo andando no meio da rua. Tá, vambora. Galera, não sei o que tá acontecendo. Ali embaixo que tá saindo só com o nome de player. Eu acho que é um bugzinho que deu. Vamos lá. Próxima temporada já deixar os bagulho e tudo. Aí vamos ver... Não sei, eu acabei esquecendo de olhar o... Estou falando que eu dormi aberto, por isso que você sentiu frio. Ah... Ah, mas eu não tenho que ir aqui, essa parte. Pelo que eu fiquei sabendo, não dá para fazer o hospital psiquiátrico sozinho. Aí vocês me perguntam, mas por que? Por causa dos puzzles, os quebra-cabeças que tem lá dentro do hospital. Ou seja, fora os capirutos querendo... O evasso corpíteo... Ainda tenho... Um... 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 Eu acho que minério de metal a gente não precisa, porque a gente já tá precisando... A gente vai precisar mais de metal de alta que vai dar pra pegar e... É... A gente vai conseguir pegar e... Farmar ali entre o globo e as outras... As outras radiações ali pra poder... Achar as copas de radiação pra fazer... Compar elas e... Conseguir as coisas... Não sei o que aconteceu, que o... O Bruno não tem logado... Eu vou ficar logado aqui... É... Vou pegar e mandar... É, pai Beto... Quanto tempo, velhinho? Como é que você tá, velho? Passando muito frio aí no fim do mundo? Ô lugarzinho gelado que você mora... Só não é pior do que o que o meu pai mora... Mas tudo bem... Que lá onde o meu pai mora... É gelado pra caramba... É... 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 Continua farmando aqui... É... Metal... Não vou pegar pedra... Eu vou... Não vou pegar o dia... Ganador... Então... É... Um pergunto... Um pergunto... É... Um pergunto... E aí, chefão? Tá, velho. Desligo o bot de farm de seguidores. Porque você me fez a mesma pergunta ontem. A primeira vez a gente responde uma boa. Até expliquei ontem e falei, ó, Jorge, o... É isso. É isso. Eu não curto muito esse bagulho do... Não, o Ark, ele tem os dias certos. Na verdade, eu tô tentando acertar aí pra trazer um dia Ark, um dia Rust, que assim, aqui no Rust RP... A gente tem que entrar, né? Na verdade, no Rust em geral, você tem que entrar pra colocar as matérias-primas no armário que se o seu armário não cair. Então... Aí eu tô farmando... Madeira... A gente precisa aí de uns... Acho que 50k de madeira... Mais ou menos isso... Para os dois prédios... Aí a gente... Consegue dar uma explorada aí pelo mapa... Vê o que o povo anda fazendo... Vê se a gente acha alguém, né? Mas assim... Eu tô tentando... Eu tô pensando em ver... Mas é que ultimamente não... Não tá tendo gente... Mas eu tô querendo voltar aí com... É... Rust... Voltar com as livezinhas de GTA... Igual foi... Anti-Hongue... Na GTA Multiplayer... Teve bastante coisinha nova... Tem umas missões novas aí... Eu quero ver se eu termino... Só de... De zoeira, né? Eu quero ver se eu trago um jogo de terror... Para... Para dar uma mudada aí... Um jogo de zumbis... Alguma coisa assim... Eu tô pensando em ver se o pessoal vai... Vai... Fazer mesmo... Se vai ter alguém que vai participar... Se eu vou jogar sozinho... Tentando ver alguns jogos aí... Tentar trazer alguma coisinha aí... Tentar trazer alguma coisinha aí... Tentar trazer alguma coisinha aí... Então, fãs, eu fiquei falando, vou fazer nem que seja um pouquinho, a live igual eu fiz ontem, fazer nem que seja uma ordem, depois eu vou assistir um seriado, vou dormir um pouco. Tô pensando, né galera, em ver se eu trago pra vocês também Conan, não sei se a galera vai curtir. Conan, não sei se eu vou trazer sozinho, ou vou ver se um dos meninos tá jogando, tá jogando junto. Não sei ainda como que ele vai fazer. É claro, se a galerinha que tá aí na live for querer, né. Vê Conan, se não, ele vai tá na lista de jogos já jogados. Apesar da mecânica do Conan ser diferente, ele é muito parecido atualmente com Ark. Cria o personagem, upa, domestica seres ou bichos e enfrenta os rossos. Não tem muito... Não é nada muito diferente disso. Eu tô pensando ainda, mano. Eu tenho que ver os... Pegar as lives dessa semana aí. Colocar no... Agendar elas no YouTube. Se der tudo certo também, vê se eu consigo... Ufar os vídeos em outra plataforma. Pra ver se... Uma galeria que eu assisti. De outras plataformas. Pra ver se a gente consegue juntar uma linha... Marromé. Consegue começar a ganhar uma grana, na verdade. Que atualmente... As... As experiences dos vídeos... Eu tô fazendo mais por... É... Terapia mesmo. Que quem me conhece um tempo atrás... Uns bons anos atrás... Sabe que... Eu tenho dificuldade em falar com pessoas que não estão na minha frente. E mesmo quando a pessoa tá na minha frente... Eu ainda dou uma travada. E... Então assim... Eu faço as lives mais pra eu poder... Me acostumar com isso. Conseguir gravar os vídeos certinho. Por mais que dê essas travadas... Eu tenho esse jeito mais pausado de falar. Não. Eu falei não. Eu falei não. Porque você fez caquinha. Pra quem não sabe galera... Essa criatura aqui ó. Tá me dando dor de cabeça. Fica pulando em mim aqui à noite. Ou na hora que eu tô fazendo as lives. Que também se tiver algum... Algum jogo né. Vocês tem curiosidade de... De ver... Como que ele é. De ver alguém jogando. Não. Vocês podem falar. Que a gente vê se consegue trazer ele ou não. De repente a gente consegue ver uma dama do jogo. Lembrando que o jogo ele tem que ser... Uma única coisa que eu peço. É que o jogo ele tem que ser... De uma dessas... É... Três... Aventura. É... Sobrevivência. Ou simulador. No caso por exemplo. Do... Do Rust. Ele é considerado um jogo de sobrevivência. Apesar do... Do jogo normal. Ele ter o seu CDP frenético aí. Galera ele é do... Aí eu vou me armar. Vou matar. Tudo bom. De frente na frente. Sem... Sem choro. A não ser que a pessoa morra com... Uma pessoa que acabou de iniciar no jogo. Aí eles vão chorar. E... Vai falar... Vai falar que é hack. E por aí vai. Jogos de simulador. Por exemplo. Eurotrunk. Que a gente já trouxe. Eurotrunk 1 e 2. A gente já trouxe Scania. Já trouxemos... Qual que é aquele de... Acho que é Durt. Qual que é o nome Durt? Agora eu vou ter que olhar que eu não lembro galera. Hum... Cadê aqui? A gente já trouxe Age of Empires 1. Age of Empires 2. O 3 eu não trouxe. Porque o 2... A galerinha não gostou. Mitology a gente já trouxe. Hum... Alphapolares a gente já trouxe. Amnésia já trouxemos pro canal. Os dois. Hum... Nossa. Castly Mine In Our Face. Bridget Itch. Que é pra... De construção de ponte. É... Contagem a gente já trouxe. Dead Island. Dead Frontier 2. Se eu não me engano a gente já trouxe também. Dead Rising. Dying Light. Hum... Cadê? Hum... Fear The Night eu não lembro. Se eu não me engano eu já trouxe. Já trouxe também. Mas não gostei muito não. Ah... Grid. É Grid que a gente já trouxe. Grid a gente trouxe 1 e 2. 3. A gente já trouxe. É... Jogos indie. E... Por aí fomos galera. A gente já trouxe... Nossa. A gente já trouxe muito jogo aqui. Nos primórdios do canal a gente trouxe o... Jogo de... Lixeiro. Lixeiro? Não é... Não é bem lixeiro. É... Carinha aqui faz... É... Fa... É... Não seria nem bem faxineiro. É tipo... Aquela galera quando ocorre um crime no... No lugar e a pessoa sai fazendo a limpeza. O nome do jogo em si é... É... Viscera Clean... Clean Up. É um jogo divertido. Você dá bastante risada. Mas é um jogo... É um simulador meio... Meio tosto. Não é mais... A gente... Dá pra se divertir com ele. A galerinha não gostou muito quando eu trouxe... Um... Aí eu acabei trazendo um... Um ou duas missões só. Não trouxe ele até o final. Tiveram alguns jogos que eu trouxe até o final. Tiveram alguns jogos... Tiveram alguns jogos que eu realmente queria ver como é que era o final. Por exemplo... Ancient Ultimate Edition... Um exemplo... Ele tem... Um... Algumas campanhas novas... Não... O definitive Edition... Esse eu ainda não tenho. Estou esperando para ver o lançamento do Age of Empires 4, porém, não sei, né? Pelos vídeos aí que eu vi, pelo menos assim, pelos trailers do jogo, ele vai ser muito do mesmo, ele não vai ter grandes modificações, questão gráfica ou jogabilidade. Vamos esperar ele sair, ou pelo menos ver se eles lançam uma demo para fazer o teste. Um jogo que eu estou querendo muito ver se ele sai, ele sair aí para a compra ou se a produtora disponibiliza, os criadores do jogo, né? Se eles disponibilizam uma outra versão do game, é o Insania. Foi um jogo que eu me diverti pra caramba, tomei altos sustos. Eu trouxe muitas evoluções do game aqui para o canal, até eu cheguei a fazer algumas lives mostrando alguns... Mas era o mesmo jogo, ele estava em produção, ele estava em Alpha, a gente fez um teste na Alpha e a gente fez um teste na Beta dele, se eu não me engano. Aí a última coisa que eu tinha ficado sabendo é que a documentação dele estava sendo feita aí para ele ser lançado. Ele é um jogo insania para quem nunca viu, ele é um jogo de exploração com alguns quebra-cabeças aí no meio do caminho. A história... você perdeu um familiar e vai lá no serviço desse familiar para tentar descobrir o que aconteceu. Só que aconteceram algumas coisas meio macabras num local. E você tem que descobrir e não virar mais uma vítima. Essa aqui é a parte mais... O legal do... Do jogo. Então você toma vários sustos. Mas o jogo ele é mais voltado para suspense, ele não é tanto um jumpscare. Tem um outro jogo que o amigo nosso falou que estava querendo fazer um jogo meio que do lado de... É... um Spive Bororro. Um... Um jogo de sobrevivência com os Zumbis aí. Eu falei para ele que quando ele tiver... Um... Uma demo, né? É uma coisa que a gente possa testar e se ele quiser a gente testa para ele e fala os positivos e os negativos que ele faça direitinho. E sim galera, eu me divirto tomando susto. Na verdade eu me divirto com qualquer coisa. Conversando com vocês aqui, farmando, eu estou me divirtindo. Então, deixa eu ver aqui. Legal. Vamos até quebrar essa machadinha. Já já a gente vai preparar mesmo por causa da claridade. Então, a gente só vai unir o útil ao agradável. Se eu não me engano, acho que o barquinho é 10 mil. Isso. Será que tem? Barquinho? É... Ah, ainda tem 40 papéis de pesquisa. Eita, não é. 40 mil. Vamos lá. A gente tem... 3, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, 50k? Eu falei brincando que eu ia farmar 50k de madeira, galera. Pra vocês verem, eu fiz 50k de madeira em meia hora. Oke? . . Tchau. 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 Vamos fazer uma continha aqui. Calculadora. São... Treze... Ponto... São treze vírgula quinhentos e vinte e sete... Vezes... Seis. A gente precisa de oitenta... Ah! Oitenta e dois... Oitenta e dois mil... De madeira. A gente precisa de oitenta e dois mil de madeira. Quanto que a gente tem aqui? A gente tem... Um, dois, três, quatro, cinco... Seis. Seis. Então a gente tem... A gente tem mais. Então dá pra gente diminuir isso aqui. Seis são mil e duzentos. 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 Quatro dias. Só que eu acho que não vai conseguir... Vamos ver aqui. Calculadora. Trinta e oito vezes seis. Dá duzentos e vinte e oito. Certo. Pedra a gente sabe que tem. Metal a gente sabe que... Vamos ver aqui. Metal. São quatrocentos e noventa vezes seis. Dá dois mil e novecentos. A gente tem... Mais metal do que... A gente vai usar. Então a gente precisa... De pegar. É... É... Pedrinha aqui. A gente precisa pegar... Agora... Pelo menos aí... Mais... É... Uns duzentos de... Metal de alta. Vamos correr atrás desse metal de alta. Vamos correr atrás desse metal de alta agora de noite. A gente já consegue farmar. Aí o nosso... Vamos mandar mensagem primeiro aqui. Vamos mandar mensagem primeiro aqui. Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Ah, cai pra ausência. Nossa, que zoado. Foi por causa da... Eu tá parado. É o momento que eu fiquei quieto. Bora farmar? Ahn, isso aqui... Eu vou deixar essa... Minériozinho eu posso jogar fora. Eu vou dar o primeiro pulo no globo. Pra ver como é que tá o loot lá, se alguém passou ou não passou. E depois... Apesar de que eu posso vir aqui, né? As vezes tem um... A gente consegue pegar uns itemzinhos da hora aqui. Tem que ficar falando. Eu não lembro se ele dava... Um golpe alto. Corpo de rifle eu não vou jogar fora. Só que eu sempre vou coisar. Acho que eu vou reciclar. Agora, eu sei que ficou escuro pra vocês, mas eu não tinha muita opção. Bom, bora tocar lá pro ferro velho, depois a gente... Porque eu já tô com o inventário cheio, então se eu ficar morgando aqui, a gente vai ficar sem coisa, então... A gente vai ficar sem espaço. Quantas balas a gente tem? 900? É. Tá amanhecendo? Acho que quase não tem ninguém na cidade. Tem ninguém falando no chat, aqui ninguém falando nada. Isso aqui a gente guarda. Pelo menos dois metalzinhos de alta a gente já conseguiu. A gente tem que conseguir 100 metais de alta pra aquela casinha. Pra casinha lá de baixo. De nada. Um... Um... De nada. Trinta e sete. Esses dois galera, eu não vou reciclar pelo seguinte, apesar de eu não poder usar livremente um rifle, é meio que contra, eu posso usar para caçar, se eu for entrar dentro da cidade ou alguma coisa assim, eu não posso estar portando um rifle, só posso estar, só posso estar comigo uma 9mm, balas de 5,5 e meia é meio complicado. Como eu já tomei meio que uma bronca do delegado, que eu entrei dentro da delegacia com um rifle de assalto, que eu fui fazer uma ocorrência, eu estava que nem eu estou aqui, eu estava andando e farmando e fazendo as coisas. Aí ocorreu um negócio meio estranho, eu falei, pô, sabe só o delegado. A grande parte dessas coisinhas aqui não dá metal de alta, dá só metal normal, fragmento. de alta, tem um problema. Antes que vocês me perguntem, eu fui meio que na doideira hoje, passo aí na bombonhera aqui do outro caso, caso loja que vende doce, e lá tem a, assim, eu conheço como raspadinha, é gelo triturado, então vamos subir ali. Eu escuto esse barulho desse foguinho aí, toda hora eu me aluno com ele. Cara, o carro eu acho que a gente tem bastante, então não precisa. Depois que eu descobri que essas placas de pressão da mola, eu vou atrás delas igual não sei o que. Eu consegui uma metade. Eu vou tirar aqui pra ver se eu vou pegar o pão. É, conseguimos metade. E ficou faltando a gente olhar, se eu não me engano, duas caixinhas só. Não, três caixas. Aqui do ferro velho. É uma aqui, uma ali e uma que fica aqui atrás. Jogando um time, mas... mais um pouquinho. Porque sempre fica uma ali, ó. E daqui eu vou pro... Pro globo. Passo na... Eu vou pro globo. Puxa. Já vou spawnar uma caixinha aqui. E sim. Eu passo na casa, esvazio e de lá vou pro... Qualquer coisa. Vou pro globo. Exilina. Gasolina é bom. É sempre bom pegar as aqui. É sempre bom pegar as aqui. É sempre bom pegar as aqui. Não é não, pessoal. É, apesar de que eu poderia aquecer close pit de mistura pra pegar o... as cordas, né? 75... A caixinha agora que apareceu ali. Aquela ca... Essa casa aqui, essa torre que tá aqui atrás, se eu não me engano é de um português. A do Portuga. 75... Pra dar um trabalhinho aí. Vambora. Olha a galerinha aqui, mas é isso, não sei se vai ter alguma coisinha lá, a gente tem bastante, eu vou deixar essas duas casas para ficarem com 6 dias, vou juntar para ficar com 6 dias, para eu poder passar um fim de semana tranquilo. E aí? Carne? E os lobos nunca andam em um só. Sempre estão junto com alguém. É uma maravilha. A gente tem bastante. Grânio também ninguém quis comprar. O osso a gente pode jogar fora. Galerinha, como eu falei, ela vai ser um pouquinho mais curta. Que hoje vai ser mais fazer essas manutençõezinhas. Antes de eu fazer elas eu queria trocar uma ideia com vocês. Pra gente ver o que a gente conseguia fazer. Beleza então? Meu muito obrigado a todos que apareceram aí. Meu pai Beto, o chefão. E nos vemos domingo. Se tudo der certo. Beleza? Fui. Tchau. 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 Tchau.